A Trova Te Cercou A Trova Te Cercou E você perguntou pra Deus, o Teu Senhor O que vai ser da Sua vida? Com os Teus joelhos dobrados diante de Deus O inferno tem que parar E você vai saber Que Deus te chamou nessa graça, foi pra vencer Com os Teus joelhos dobrados Diante de Deus O inferno tem que parar E você vai saber Que Deus te chamou nessa graça, foi pra vencer Deus vai te ajudar, eu tenho certeza E você vai se alegrar Por trilhos novos E você vai saber E Deus te chamou nessa graça, foi pra vencer Com os Teus joelhos Com os Teus joelhos dobrados diante de Deus E Deus te chamou nessa graça, foi pra vencer Com os Teus joelhos Com os Teus joelhos dobrados diante de Deus Com os Teus joelhos dobrados diante de Deus Muitos por fé Muitos por fé aceitaram Jesus E Deus te chamou nessa graça, foi pra vencer O pecador que recebe a luz Tem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Foram regentes, o bom Redentor Que te quer salvar Muitos já trilham a senda do bem Sobre o mal vão triunfar Deve juntar-te a eles também Sem tardar Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não regentes, o bom Redentor Que te quer salvar Muitos aguardam a vida eternal Para descansar Para descansar nos céus Crê em Jesus Crê em Jesus Crê em Deus Crê em Deus Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não regentes, o bom Redentor Que te quer salvar Dedico este hino Ao nosso irmão Marcos Na cidade de Agudo, São Paulo E junto A sua esposa Karina E sua filha Isabelle E a todos que ouvem Deus abençoe a todos Se você está pensando em desistir Olha bem pra mim Deus manda te falar O teu coração Não aguenta mais Tanta coisa que passou Tanta coisa que passou E você não quis falar Tantas provas Tanta humilhação Tantas pedradas Te deixaram no chão Te deixaram no chão Passou caliza amargo O féu você bebeu Tanta coisa aconteceu E acha que tudo perdeu Mas Hoje Deus te fala Eu te chamo de Esther E o que pedires te darei O que pedires te darei O que pedires te darei Por isso não desista Eu tô chegando Eu vou chegar Eu tô chegando Eu vou chegar Eu tô chegando Eu vou chegar Por isso não desista Já tô chegando Eu vou chegar Se você está pensando em desistir Olha bem pra mim Deus manda te falar O teu coração Não aguenta mais Tanta coisa que passou E você não quis falar Tantas provas Tanta humilhação Tantas pedradas Te deixaram no chão Passou caliza amargo O féu você bebeu Tanta coisa aconteceu E acha que tudo perdeu Mas Hoje Deus te fala Eu te chamo de Esther E o que pedires te darei O que pedires te darei O que pedires te darei Por isso não desista Eu tô chegando Eu vou chegar Eu tô chegando Eu vou chegar Eu tô chegando Eu vou chegar Por isso não desista Já tô chegando Eu vou chegar Já tô chegando Eu vou chegar Eu tô chegando 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 Naquela multidão só Ele tinha a cruz Afim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz de defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Mal terrível sobre si Jesus levou Enorme diferença o mundo fez Eu lembro seu olhar na minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros refez A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Oh meu Senhor Jerusalém te machucou Senhor, mas eu também já te neguei Por vezes quis fingir Dizendo o teu em mim Mas lá no fundo eu fui Jerusalém Mas outra chance recebeu Mas outra chance recebeu Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros refez A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Eu não quero errar outra vez Apesar dos meus erros refez A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez 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 Luz ao meus pés É tua sã palavra Luz para o meu caminho Ó Senhor Ela sustém Minha alma e me salva De todo o mal O mundo sedutor A ser perfeito Tua lei me ensina É o que desejo Ó Senhor Meu Deus A minha mente Ela ilumina E me conserva Nos caminhos teus Música Meditarei O sábio teu conselho Nele constantemente Pensarei Pois ele é Celestial espelho Em teus preceitos Me arregrarei Guardo em mim Os teus ensinamentos Que por amor Envias Ó Senhor E cumprirei Teus santos Mandamentos Por Jesus Cristo Justo Redentor Justo Redentor Ocede Oces Cantarei Oces 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 Ou Oces Oi Oces 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 Meu grande Deus, diga o que eu faço agora Não consigo ir embora, gostei deste lugar Sua presença fez a tristeza ir embora E agora fala em línguas não consigo controlar Mas se eu pudesse ir com Deus neste momento Eu iria com o vento encontrar com o meu Jesus Mas a hora não é essa, peço a Deus que manifesta O Senhor aqui está, convidando-o para a festa Que grande festa que eu espero lá na glória Uma festa gloriosa que Jesus vai preparar Festa tão linda, quem convida é Jesus Se quiseres ir também, vem agora pra Jesus Mas se eu pudesse ir com Deus neste momento Eu iria com o vento encontrar com o meu Jesus Mas a hora não é essa, peço a Deus que manifesta O Senhor aqui está, convidando-o para a festa 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 Senhor aqui está, convidando-o para a festa Vem-te, ó Deus, minha vida Com o pincel de um grande pintor Desenhe no seio da alma O símbolo do seu amor Faça da minha história Um quadro lindo de se ver E mostre aos meus inimigos Que eu nasci para vencer Foram as folhas Pelo vento levadas ao chão A minha alma é como as folhas das tuas mãos Eu te amarei Onde estiver Tu és o guia dos meus pés Sei que Tu não me deixarás Pois Tu és Deus na minha vida Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Foram as folhas Onde estiver Tu és o guia dos meus pés Sei que Tu não me deixarás Pois Tu és Deus na minha vida Eu te amarei 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 Em Deus a luz e salve O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Se formos nós fiéis a Deus Também fiel se mostrará Triunfarão os filhos seus Teus pais jamais falhará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Teus cumprirá O Senhor não mudará Existe ele 男alista Existe ele Amém. Amém. O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá, firmes permanecerão, pois há em Deus perfeição. Amém. Seguiram Jesus passar, logo os seguiram para proclamar glória ao que veio em nome do Senhor. Foi engrandecido, ó Redentor. Vamos exaltar a Jesus então, com os nossos lábios e o coração. Ó meninos, vamos ao Senhor servir e a lei perfeita de Deus cumprir. Eis que entre nós Jesus Cristo está. Ele que nos vê nos abençoará As virtudes santas quer nos conceder Para que possamos o mal vencer Em silêncio ouçamos o que dirá Cristo nosso Mestre que ensinará A doutrina santa que conduz aos céus Oh meninos vamos amar a Deus A doutrina santa que conduz aos céus Oh meninos vamos amar a Deus Quanto em mim Tu operaste Pelo Teu imenso amor Graça e força enviaste A minha alma ó Senhor Vem Senhor Jesus com virtude e fé E com graça fortificar O meu coração que Teu templo é Quero sempre Te exaltar Oh Espírito da graça Que provém de Ti Senhor Sempre mais fiel me faça Oh Jesus meu Redentor Vem Senhor Jesus com virtude e fé E com graça fortificar O meu coração que Teu templo é Quero sempre Te exaltar Da eterna e sã verdade Faz-me sempre seguido Quero andar em santidade Imitando a Ti Senhor Vem Senhor Jesus com virtude e fé E com graça fortificar O meu coração que Teu templo é Quero sempre Te exaltar O meu coração que Teu templo é Quero sempre Te exaltar Quero sempre Te exaltar Senhor, estou disposto Senhor, estou disposto A sempre Te seguir No Teu caminho santo Terei feliz por fim Quão bela é a herança E me darás nos céus Desejo recebê-la Oh Glorioso Deus Senhor, Deus Senhor, os Teus preceitos Deus Disponho-me a cumprir E sigo os Teus conselhos Deus Ao céu Senhor, Deus Senhor, a Tua face Desejo contemplar Na glória incomparável Do Teu eterno Eu sinto Tua graça Também no Teu vigor E nada me impede De honrar-te com fervor E nada me impede De honrar-te com fervor E nada me impede Desejo 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 Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que eu amo Na lada cruz, ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que eu amo Na lada cruz, ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Ó filho de Davi O teu milagre e estou aqui Tu és roleiro Tu és roleiro Ó meu Senhor Eu sou argila Na tua mão Vaso de honra E de louvor Paz-me Paz-me Senhor Vem Vem modelar-me Ó formador Pela palavra Palavra Do teu poder Humilde e manso Faz-me Senhor Cumpri em mim Em teu santo querer Em teus precitos Quero viver Quero viver Para servir-te E te agradar Pela palavra Vem remover Vem remover O que me impede De te louvar O que me impede De te louvar O que me impede Días Em mende